A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 5, versículo 10 e versículos 12 a 14. Naquele tempo os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe em meu nome uma criança como essa, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que seus anjos nos céus, vêm sem cessar a face do meu pai que está nos céus. O que vos parece? Se o homem tem cem ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele às noventa e nove nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade, eu vos digo, se ele a encontra, fica mais feliz com ela do que com noventa e nove que não se perderam. Do mesmo modo, o pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Que experiência magnífica, saber que Deus não quer que ninguém se perca. Ter a certeza de que uma criança, um doente, um pecador, um pobre, uma pessoa revoltada, uma pessoa chateada da vida, Ele não despreza quem quer que seja, ao contrário, dá valor a todos os homens e mulheres. Desde uma criança no ventre da mãe, até um idoso que está num leito, uma enfermidade terminal em sua vida. Todos têm valor aos olhos de Deus. Duas atitudes podem brotar dentro de nós. Um grande reconhecimento pelo amor que Deus tem a cada um de nós, sem exceção. Ele não despreza ninguém, Ele não joga ninguém fora. E do outro lado, repetir em nosso modo de agir, o jeito de Deus fazer as coisas. Nenhuma discriminação, nenhuma desvalorização de quem quer que seja. Mesmo quando eu estou diante do erro maior que possa existir, ninguém seja desvalorizado, discriminado, rejeitado. Mas a todos chegue através de nós, este amor infinito de Deus, que quer que todos se salvem, cheguem ao conhecimento da verdade e sejam felizes. É palavra de vida eterna. Música Música Legenda Adriana Zanotto